Música Vieira, tentou a metida de bola Tentou o passe O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro Vem a batida Vai meter para o gol Meteu a bola para frente Torres Meteu pelo alto Olha o chute E é gol Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada Rashford Vem a batida Gol Procurou alguém ali na frente Lá vai mais uma tentativa por cobertura agora Gol Bola na rede Bola enfiada pelo meio da defesa Bateu Olha o gol E eles recuperam a liderança Apareceu bem na hora Rashford 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 Gol Que... Está encerrada a partida Olha que... Vieira Vieira Jogou a bola lá para frente Mais uma vez Pelo meio Bola enfiada entre a marcação Preparou Olha a chance Lá vem o gol Beca Entrando nos últimos 15 minutos Tentou o passe Chutou E é gol Agora não tem... Run Entrevistas Entrevistas nos últimos dias Percebeu que os jogadores Estão muito concentrados E com muita sede de vitória Vamos ver se esse discurso se refleja Rashford Entrou É gol Vieira Rashford Bola enfiada Vem a batida Gol Guerra E não conseguiram penetrar na defesa contrária É agora A batida Gol Um gol atrás do outro Tocou para o gol Another one Run Meteu a bola para frente Maradona A batida Pode ser agora Depois Cruyff Um terço do jogo Já se foi E ainda estamos aqui Esperando para ver se sai o primeiro gol Vem a... Maradona Rashford Rashford Olha o gol Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim Saltou e tocou de cabeça Gol Para marcar o gol A batida Para o gol Guerra Rashford Procurou alguém ali na... Vem a batida Desde o meu berço E é verdade Eu vejo um monte de gol virar placa em estádio Mas está na hora de virar placa para a grande defesa E essa é uma delas Chutou O árbitro aponta...